Música Todo cuidado é pouco quando se trata da segurança do bebê. Com a chegada de uma criança são muitas as preocupações dos pais. Um item fundamental é o berço, que além de confortável deve ser seguro. Por isso o Inmetro criou um selo de qualidade e produziu um vídeo para orientar os pais sobre o que deve ser observado na hora da compra. A redação da NBR preparou para você uma reportagem sobre essas recomendações do Inmetro. Música Tem criança pequena nesta casa. Música Duas, Eduardo de um ano e sete meses e Clara de três meses. Os irmãos dividem o quarto, cada um em um berço. Na hora de comprar, Vanessa, a mãe, deixou em segundo plano a questão estética e priorizou o conforto, a segurança e a qualidade. Tem berço para tudo que é bolso. Você precisa escolher o melhor berço, com maior segurança, conforme você pode pagar. Mas então, o material é muito importante, porque tem que ser um berço resistente. Porque a criança vai crescendo, ela vai ficando muito danada no berço. Para prevenir acidentes com bebês e crianças, a partir de 2014, os berços vendidos no Brasil deverão ser certificados pelo Inmetro. Esta vai ser a garantia de que o produto atende as normas de segurança. E para ajudar os consumidores a comprar berços seguros, o Inmetro divulga no YouTube um vídeo explicativo da série Faça Certo, com dicas sobre prevenção de acidentes com bebês e crianças nos primeiros anos de vida. É importante que no momento da compra, o consumidor, seja o pai, seja a mãe ou o responsável pela criança, avalie se há bordas e partes salientes. E se essas bordas e partes salientes são arredondadas ou chanfradas, sem rebarbas e arestas. A presença de rótulos e decalques nas superfícies internas, nas laterais dos berços, também é importante de ser observada. Pois esses rótulos e decalques, eles podem ser arrancados pela criança e ela pode levar esses pedaços de papel ou de plástico à boca. A dificuldade para levantar o colchão também deve ser avaliada no momento da aquisição do berço. O espaçamento entre o colchão e as laterais do berço não pode ser maior do que 30 milímetros. O mecanismo de travamento das laterais móveis também deve ser observado. Esse berço deve ser colocado e instalado longe de janelas. As babás eletrônicas ou quaisquer outros aparelhos de monitoramento, eles devem ser posicionados a uma distância suficiente que a criança não seja capaz de alcançar o fio, porque pode existir o risco de estrangulamento. Da mesma maneira, o berço deve ser posicionado longe das persianas e das cortinas, porque as cordas e cordões de persianas e cortinas também podem oferecer o risco de estrangulamento e sufocamento da criança. O selo do Inmetro vai ser um requisito a mais e muito importante para a mãe na hora de escolher o berço, porque vai dar uma segurança melhor para a mãe. Em caso de acidente, o que o consumidor deve fazer? Entrar em contato com o fabricante e pode denunciar ao Inmetro através da ouvidoria ou do site. O telefone da ouvidoria 0800 285 1818 e no site do Inmetro www.inmetro.gov.br relatar na área de acidentes de consumo. O que 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 o